E aí, pessoal, minha gente, estamos aqui hoje no Centro Cultural Nordestino de Osasco, aqui com o apoio da TV Agendão e do programa também Grandourados, né? TV, né? É, a TV Grandourados. E aqui, do meu lado, aqui, essa bela moça, bela cantora, compositora também, Patrícia Lima. Oi, Patrícia. Fala um pouquinho do seu ano, como foi o seu ano de 2019. Aí depois também a gente pode bater um papo legal e falar. Eu também falo do meu ano aí, como foi na minha carreira, né? Que é uma estrada meia longa, mas sempre compensadora, né, Patrícia? É verdade, Roseli. Foi um sucesso para mim este ano, porque eu consegui dar um up na minha vida, né? Gravei o meu CD, gravei meu clipe. Eu fui bem recebida pela TV Agendão, né? TV Grandourados. Estou muito feliz de estar aqui. E aqui o Centro de Associação aos Norvestinos, né? Isso é uma aula para nós, né? Isso, com certeza, né? Agora me fala aí do seu trabalho. Ah, o meu trabalho foi sensacional. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente. E depois as pessoas, aos fãs de Roseli Fulaneto. E as pessoas que não decorreram aí da minha carreira, me ajudaram, sempre me dão uma mão, né? Então, a TV Agendão foi uma delas. Agora tem a Grandourados também. Tem o Centro Comunitário aqui, né? O Centro Nordestinos, tradições nordestinas aqui de Osasco, que a gente faz as gravações e passando aí por todas as televisões, né? As rádios também. Então, isso é muito gratificante. E o Dias Durant, que é sensacional, né? Ele é um pai para a gente, né? E o Chaves, é. E o Chaves também, né? Todos os artistas também que estão presentes junto com a gente nessa caminhada. Então, eu só tenho que agradecer. As minhas músicas estão tocando. Não é, Patrícia? Pronto, valei. Caralho, qual você não presta? Pronto, valei. Sua reputação nunca passou e te enfaixar. Essas meninas, é dez. Pronto, valei. Gente, vem para cá com a gente. Vem ver o nosso trabalho, viu? A gente está precisando aí de gente que apoie a gente. Ajude o nosso centro aqui, comunitário, nordestino de Osasco, a continuar com esse belo trabalho, juntamente com a TV Agendão, Agrandon Dourados, né? Leva essa moça bonita aqui, ó, para fazer shows aí para vocês. Para você ver. Vocês não vão se arrepender, tá bom? E pode também levar a Roseli Fulaneto e todos os nossos artistas aqui, tá bom? Tem muita gente boa aqui. Então, a gente espera aí um lugarzinho aí para levar os nossos artistas que vocês não vão se arrepender, viu? Pronto, falei. Uma rajada de beijos e mil beijos para o ano de 2020. Vem novidade por aí. Tanto de Roseli Fulaneto como da Patrícia Lima. Fala aí, Patrícia. Vamos prosseguir para o ano de 2020, né? Com a música Prosseguir com a Roseli Fulaneto e todos os artistas da TV Agendão. E Grandourados. E Grandourados. Tá bom, gente? Um Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Não é, Patrícia? É o que a gente deseja de coração para vocês. Um Feliz Ano Novo também, cheio de paz e alegria. E não se esqueçam de contratar a gente aí para ir abrimentar o show de vocês. Telefone para contato, menina. Telefone para contato. 11-966-9535-18. Repete. 11-966-9535-18. Patrícia é o seu. Agora eu vou e se você quiser me impedir. Eu vou tacar na tua cara tudo o que fez eu prosseguir. Vamos prosseguir. Número para o show. 11-943-5937-85. Patrícia Lima. Repete. 943-5937-85. Patrícia Lima e Roseli Fulaneto. E vamos deixar também as redes sociais. Roseli Fulaneto, Fulaneto, Facebook, Roseli Fulaneto, canal no YouTube. E no Instagram é arroba mil beijos Roseli Fulaneto. O meu é Facebook, Patrícia Lima. E o YouTube também é Patrícia Lima. É isso aí, gente. Tchau, tchau.